E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bronto Matista, hoje eu vim aqui no Estrebo Sujo e eu espero um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho é o seguinte, galerinha, deixa eu falar pra vocês uma coisa tá na sua casa aí, vai sair final de semana vai viajar, já revisou seu carro já deu uma olhadinha pra não deixar você no mesmo caminho então é o seguinte, eu vou te apresentar o pessoal Vieira Auto Center, que é aqui na vila do Abel Miramarim tá pessoal, número 49 05, 4905 e sabe o que é legal pessoal é que os caras agora são especialistas, sabe o que? em escapamento, quer chegar em casa que fininho, a mulher não ouviu o barulho do carro tem que comprar o escapamento aqui, agora se você quiser que sua mulher ouve, a vizinhança toda ouça o barulho do seu carro chegando, fica o escapamento velho aí, ô gente, olha que legal a gente faz aí ó, balançamento cambagem, freio, suspensão, tá vale muito a pena aí ó, pessoal tudo isso, você vai encontrar aqui, pessoal no Auto Center Vieira um dos melhores Auto Center aqui na cidade de São Paulo todo mundo tá vindo pra cá, então pega seu carro e traz pra cá, se você não vir só você não vai, agora é o seguinte na hora que seu carro parar não adianta gritar não, meu Deus não, tá você vai gritar, ai meu Deus, ó o Vieira tamo junto, Auto Center